Como é que está funcionando? Fiscalizando como a gente fez com a comissão do coronavírus em Loco, visitar os hospitais de campanha, fomos no centro de distribuição, acho que é isso, que é a contribuição que, inclusive, essa comissão tem dado bastante e que, inclusive, vamos ter a presença do secretário de Finanças amanhã, onde a gente pode, inclusive, se aprofundar ainda mais das informações que estão.